Que teatro, né? Que papelão. Teatro de vagabundos, né? Que palhaçada. É chamar as pessoas de palhaço, cara. É chamar quem tá assistindo de palhaço isso aí. Cara, que mídia suja, imunda, canalha, sem vergonha, patética, criminosa, genocida. Aí o cara acaba de falar ali e ele tira tudo, né? Não, olha... Não, 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 não. Vamos lembrar uma coisa aqui.